Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Vamos fazer o evento sazonal agora gente? O que tem lá no Super 7? Alguém sabe? Me dizera. Olha, tem a Mercedes 4D. É fácil de comprar esse carro, né? Olha, tem um Porsche 911 GW, a Ferrari Tributo, loja do Forza Tom aqui está dando um Koenig Zeg, Ferrari F50, carro top na classe S2. O que tem de fácil aqui para a gente fazer? Ah não, aqui tem um radar de velocidade. A gente tem que passar aqui com um carro S2, a 346 km por hora. McLaren F1 GT, pai! McLaren F1 GT é só quando você começar a acelerar, meio acelerador, a partir da terceira marcha pode acelerar tudo, o carro vira demais. McLaren F1 GT, configuração de tonagem compartilhada, FRF MUCA. Vamos ver o próximo aqui, ó. Tem essa área de velocidade. Qualquer carro classe A, gostei disso, hein? Parece que eles voltaram lá com o vale e tudo mesmo. Bora ver, vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Tem muita curva, hein? Tem muita curva, hein? Esse aqui é o Ford Fox RS 2017. Qual que é o próximo aqui agora? Uma área de drift. Qualquer carro de drift S1 eu vou com Fórmula Drift. Tem que fazer 75 mil pontos aqui. Bora! 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 Ó, terceira marcha, quarta. Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. 80 mil. E olha que eu sou ruim nesse trem de drift, hein? Qual que é o próximo aqui? Deixa eu ver. Acho que agora o Ziz é as corridas, né? Vamos fazer aqui as corridas. Vamos lá. Tem essa corrida aqui, classe A, X3. Ah, não. É os carros lá de elétrico. Bora aqui entrar no evento aqui de carro de elétrico. Tem esse aqui agora e esse outro aqui, gente. Esse aqui tem mais manobra. Ah, não. Tem a mesma coisa, ó. Vamos lá. Esse aqui... Olha, é o 44 esse aqui, ó. É da equipe do Hamilton. Oi, Feliz... É... Oi, Mister. Esse aqui é... Tá limitando mais rápido a velocidade, hein? Esse aqui limita mais rápido. Esse carro... Ô, esse carro elétrico acelera muito rápido, hein? É, irmão. O que que é isso? O que que é isso? Sai da frente. Ih, rapaz. Bora. Eu gostei desse carro. Eu achei ele bonito, mas só que... Só faltou é... Barulho. Faltou barulho. Manobra... Será que eles é bom no... Esses carros... Eles são bons no online? Tem que testar, né? Ah, rapaz. Sai da frente, rapaz. Puxa. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Virem. Essa pista aqui é da hora, hein? Rally a gente quase não joga, porque... Se tivesse a opção de selecionar várias pistas ao mesmo tempo... Eu não entendo por que que os desenvolvedores insistem em ter uma experiência online tão fraquinha, né? Nossa, cara. Regrediu demais o online do Forza. Regrediu demais, na minha opinião, velho. Você não tem tanta liberdade pra fazer o que quer, né? Qual é o outro aqui que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer essa outra corrida aqui logo, né? Vamos pegar isso aqui logo. Tá muito easy, hein? O evento sazonal tá muito fácil. É essa aqui, né? Ah, agora é cross. Bora entrar aqui nos eventos de ralis elétricos. Eu vou com o amarelinho agora. Laranja. Bora, vambora. Ô, você tá dormindo aí, velho? Tá parecendo os caras do online? Ué? Ai, 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 ai. O cara tava dormindo ali. Vamos ver se o ADzão vai aparecer aí na tela. Segura, segura. Pelo menos tá fácil, né? O sazonal. Só as corridas que eles erraram e colocaram uma volta só. O pessoal do Forza tá na falta de atenção danada, cara. Danada. Fala do seu próximo Forza Horizon 5. Eles vão ter que ficar um bom tempo, cara, em off aí pra lançar um novo Forza, né? É porque... É... É... Lançar... Esse aqui é um Forza lançado às pressas, né? Vamos, vamos. Viri, viri, viri. É um absurdo. Ai, meu Deus. Não, tem hora que... Deve ter algum tipo... Ah, esses carros. Eu vi que eles têm tipo um... Um... Eu não sei se é... Eles têm um modo turbo, esses carros aqui. Na vida real. Que nem o fanpush da Stock Car. Ai, eu não sei quantas... É... Quantas vezes pode usar. Não sei quantas... Eu não sei quantas vezes que pode usar isso. Mas eles têm. Boa. É o carro da... Da Max Steel. Vamos ver qual que é o próximo aqui, cara. Vamos fazer de tirar foto aqui. Desafio de fotos. Ah, a gente tem que fotografar o Jaguar, né? Aquele elétrico lá naquela igreja. Lá de Guanajuato. É em qualquer lugar de Guanajuato a foto? Ah, tá. Vamos tirar aqui, então. Eu achava que era em frente à igreja. Ué, ó a igreja aqui, véi. Aí, ó. Deu certo. É perto desse negócio aqui, ó. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Ah, agora é caçar o tesouro. A gente tem que andar 100 km por hora por 15 segundos com qualquer carro elétrico. Você fez com o Jaguar elétrico. Beleza. Eu vou com esse Ford que tá aí na capa. Ó, eu vou... É Guanajuato, né? Eu vou marcar daqui até aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ficar em 100 km durante 15 segundos. Ah, deu certo. Deu certo. Deu certo. Tem que estar em alta velocidade, gente. Tem que estar em alta velocidade de uma alta octanagem. Tá do lado? Ah, tá do meu lado aqui, ó. Gente, tipo assim, ó. Marca um local do mapa e vai em alta velocidade. Ó, tá vendo? Se eu ficar daqui, ó. É uma reta. É uma reta até aqui, ó. Que eu marquei. Aqui. Nossa, eu não bati. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui agora. Que é fácil da gente fazer. Ah, eu vou fazer as corridas online. Vamos fazer a corrida online, então. Bora. Gente, pra esse evento aqui, ó. Tem, ó. Esse carro é bom. Esse é bom. Ford GT. Tem tração traseira. Esse aqui é apelão. Se for corrida no assalto, é esse carro aqui, hein. Eu acho que eu vou é com ele, porque eu acho que é corrida no assalto. Esse aqui é apelão. Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui, que é mais seguro. Vamos lá. Se os desenvolvedores tivessem testado a expansão da Hot Wheels, eles iriam ver que os carros estão entrando debaixo da pista e tem que colocar a suspensão de rally. Todo mundo vai ter que atualizar a tunagem no próximo update, certeza. O carro elétrico do Marcelo Bauer é competitivo, hein. Vai ser difícil ultrapassar. Ele liberou. E o Vettel, hein. Vai aposentar mesmo. Que pena, Vettel. Não ganhou uma, hein, velho. Não ganhou uma. Daniel e Ricardo vai ficar lá na McLaren, né. O Ricardo não se adaptou à McLaren, velho. Tá muito ruim, mano. Tomando taca do Lando Norris. Deveria ter ficado na Red Bull, né, de segundo piloto. É melhor ser segundo piloto e subir no pódio, às vezes, do que ser um piloto que anda numa equipe imunda. McLaren tá horrível. E ainda perde pro companheiro de equipe. Não tem nem chances, né. Ele tava muito bem na Red Bull, velho. Tava muito bem. Vacilou. É verdade, Pereira. A expansão da Routil usa os carros da classe S1. Mano, pra chegar em 290, é difícil. É sim. Tomara que apareça uma atualização no mês que vem, pra resolver isso aí. Bora, bora. Vamos, 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 vamos. O evento sazonal lá da expansão podia dar muitos pontos extras, né. Tipo, 5 pontos, tal. Parece que dá só 3 pontos. Acho que nem 3 pontos eles vão dar. Beleza. Tá muito fácil as corridas online agora, hein. Tá todo mundo ganhando direto. Bora fazer o Forzaton agora? Ó, nós vamos fazer o Forzaton. O Jaguar a gente já tinha adquirido antes, né. Agora aqui tá pedindo pra gente ganhar 5 habilidades de velocidade em Guanajuato. Beleza. Ó, eu tô aqui em Guanajuato. Vou marcar até aqui, ó. Pra gente ganhar velocidade, ó. Ó lá, velocidade, velocidade. Se a gente voltar aqui, já dá o habilidade. Eu dei a velocidade. Aí, ó, completou, ó. Ó, agora o próximo aqui, ó. Venço uma corrida de estrada. Ai, meu Deus. Bora. Event Lab não vai funcionar, Pereira. Eu já tentei uma vez. Bruno. Ó, os meninos estão falando que dá pra fazer pelo Event Lab, né. Vamos ver aqui. Se os caras estiverem errados, aí é bom em alta. Tá aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Bora lá. Ó, funcionou. Ah, então pode fazer no Event Lab. Pode fazer no Event Lab lá, gente. A corridinha. O que que é isso aqui? Ganha uma pontuação de habilidades de 100 mil. 100 mil. Beleza. Aqui na playa azul, ficar pulando igual maluco. Vamos lá. É só ficar pulando e saltitando aqui, ó. E fazer 100 mil pontos. Você pode vir aqui, ó. Vamos vir aqui na... Ó, carros. Maestria. Vou pegar as maestrias desse carro aqui pra gente ter mais chances, né. Pronto, ó. Eu fiz bastante habilidades aqui pulando e saltitando. 21 mil vezes 5. Eu fiz supletivo. Concluímos aqui, ó. Só falta um ponto, né, pra gente pegar. Eu vou fazer esse... Essa placa de perigo aqui, ó. Tá aqui em algum lugar. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Bora lá, suproso. Você chegou ao vestido. Que doideira, hein. Aqui, essa expansão aqui, pá. É só RWD. Conseguimos. Pegamos aqui a Ferrari e o Porsche. Lembrando, quem consumiu o overclock aí, ó. Quem comprar o overclock aí, gente, me marca lá no Instagram, beleza? Marca nos stories, pô. Pelo amor de Deus, beleza? Terminamos aqui. Vamos tunar esse carro aqui mais tarde na live da Twitch. Vamos lá, né? Antes, ó. Obrigado.